Olá a todos do canal Hot Notícias e sejam muito bem-vindos. Se você for novo aqui, olha, já se inscreve. Mais de 80% das pessoas passam por aqui e se esquecem de se inscrever. E eu vou dar um motivo mais do que justo pra isso, porque vamos acompanhar o BBB 2019 todinho. E já temos nome de participantes, então já deixa o seu like também. Vem comigo, porque hoje já começou a ser liberado o nome dos participantes desse Red Show. E aqui no canal nós vamos falar de absolutamente tudo como fizemos na Fazenda, como fizemos no Power Cup, como fizemos no BBB 2018. Então vocês saberão de todas as tretas, festas, eliminações, até o campeão. Nós sempre antecipamos e acertamos, modéstia à parte, baseado em enquetes, ok? Então galera, vamos aqui dar o nome de alguns participantes. Alain, de 26 anos, é de Santa Catarina. Ele foi o primeiro nome liberado. É microempreendedor de produtos de carro. Ele mora com a mãe, irmã e quatro cachorros. Pratica esportes, além de adorar surfar no fim de semana. O Alain foi, então, o primeiro nome que foi liberado. Ana Clara entrevistou ele, aquele negócio todo ao vivo. E também tivemos aí Carolina, com 33 anos. Baiana, Ariana, foi o que ela disse. Olha que combinação, hein? Ela é empresária, disse ser muito bem-humorada, adora trabalhar e odeia lerdeza. É, já temos aí dois participantes com as suas devidas características, já liberadíssimos aí até agora. E se você quer saber mais informações de outros participantes, fica ligado aqui no canal, que até o final do dia colocamos mais uma galera que vai compor esse BBB 2019. Então, se inscreve, não se esquece, deixa o seu like, porque aqui tudo é Hot Notícias.